Muito bom dia a todos. Temos mais quatro sessões. Vou pedir desde já os oradores para tentarem cumprir o tempo, até porque a nossa última apresentação nos lembrou que estávamos a aproximarmos da hora de almoço. A nossa primeira apresentação é uma apresentação conjunta do ICBAS e da Unidade de Tecnologias Educativas da Universidade do Porto. Intitula-se Impulsionar o sucesso educativo com recurso a práticas inovadoras no domínio das TIC e a articulação estratégica dos métodos pedagógicos. Professor José Gonçalves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor, mais de uma vez por esta organização e os agradecimentos à sua equipe também. Então, para tentar cumprir o tempo, e agradecer quando tivesse 10 minutos, informar, por favor. Eu sou professor no ICBAS desde 1982. Vou fazer uma pequena desíntese daquilo que considero as melhores metodologias técnicas ou formas de abordar o ensino de duas cadeiras específicas do ICBAS, que pertencem, como sabem, na Unidade de Tecnologias Educativas da Universidade do Porto, porque desde 2002, 2003 têm-me ajudado a encontrar este tipo de soluções. Portanto, vamos apresentar técnicas e abordagens estratégicas utilizadas ao longo do nosso percurso profissional, considerando-nos mais relevantes, de facto, para tentarmos este compromisso permanente da melhoria. Vamos utilizar como exemplo apenas duas cadeiras, nós lecionamos também na licenciatura de veterinário e mestrados, mas vamos apresentar só estes dois exemplos, porque são aqueles em que nós dominamos o processo todo de ensino-aprendizagem, avaliação, etc. Portanto, somos responsáveis para estas cadeiras. Quais aqueles recursos, processos ou abordagens que consideramos mais relevantes ao longo de todos estes anos? A organização, o possuir uma plataforma de e-learning, ter ou desenvolver parcerias com empresas ou instituições, um investimento ativo no trabalho cooperativo e uma prática educativa sempre possível com natureza interdisciplinar. Concretizando um pouco, em termos de organização, é fundamental, na nossa opinião, a implantação de uma organização logística, se quiserem, bastante eficaz, para assegurar agilidade na informação. No primeiro dia de aulas, o aluno, que pode ser previamente convocado por aqueles e-mails dinâmicos, por exemplo, resulta muito bem. O aluno, no primeiro dia de aulas, deve ser sorteado o trabalho que lhe vamos oferecer, o projeto, o trabalho. Deve ser divulgado um cronograma, em nossa opinião, chamado cronograma preliminar, que, para além de dizer o dia, o hora e o local das aulas, vai dizer qual é a data específica da entrega dos respectivos trabalhos que lhe vamos oferecer, ou que vai ser solicitado. Vai conhecer, tem ali aquela setinha como exemplo, vai conhecer quando é que temos visitas técnicas ou trabalho laboratorial fora da instituição, nomeadamente em parceria com empresas. E, portanto, ele logo no seu calendário vai registrar tudo isso, está permanentemente atento. E também é muito importante divulgar as políticas para ausência, atraso, comportamento em sala de aula, trabalho não realizado, desumestidade académica, etc. Os alunos valorizam muito isto. Isto é o nosso cartão de visita. Normalmente, confere, transmite um certo rigor e exigência da disciplina, ou daquilo que praticamos. E os alunos acabam por apreciar bastante este tipo de informação. Depois, como segundo destaque, trabalhar com uma plataforma de e-learning desde 2004. É não só o complemento ao ensino presencial, com a reposição de todos os documentos que consideramos necessários, mas também, com isto, podemos fazer a chamada oferta, diversificar a nossa oferta formativa. E, portanto, alguns dos conteúdos estão pré-gravados, utilizando software do tipo Articulate Studio ou aquilo que está também disponível na Reitoria da Universidade do Porto, como o Educase Recorder 4. Portanto, algumas das aulas estão pré-gravadas. E, digamos que, entre as duas cadeiras, tratamento de água e a fluente, e engenharia e manéia e aquacultura que estamos aqui a falar, digamos que, entre 30% a 40% das aulas, todos os anos, podem ser disponibilizados, e o respectivo trabalho associado, evidente, podem ser disponibilizados por esta via ou por este recurso. Como é que isto funciona? Só para vos dar uma ideia... Eu tenho que... Tenho que pôr as óbitas, porque a idade já não permite, desde 82, não é? Isto começa a ser... Só para termos uma ideia, disciplina de engenharia, este é o nosso portal de engenharia, portanto, a nossa página. Temos uma primeira área, que é o essencial, onde está reposto tudo aquilo que foi abordado no primeiro dia de aulas da disciplina, e está a informação permanente, acessível aos alunos, datas, etc. As tarefas que tem que fazer ao longo do seu percurso, nomeadamente, e também o exame, este ano introduzimos o exame online também, e depois a sucessão de aulas, ou dos temas que vamos abordando, por exemplo, só para termos uma ideia da estruturação de uma aula, normalmente uma aula tem a apresentação, onde estão definidos os objetivos, que queremos atingir, os conteúdos pedagógicos, etc. Há a aula propriamente dita, e depois documentos de apoio, e pode, com vídeos, filmes, outros artigos científicos que se quisermos, e normalmente um autoteste também para promover, ou para os alunos verificarem as suas técnicas de aprendizagem. Portanto, isto são as aulas tradicionais, as aulas presenciais, aqui funciona como reposição de conteúdos, e depois em casa podem ver, por exemplo, uma aula que está pré-gravada, normalmente é disponibilizada às sextas-feiras, que é o dia que os alunos mais faltam, ou às segundas-feiras de manhã, funciona muito bem, para eles trabalharem no fim de semana, e portanto, se clicarmos aqui em cima, se isto funcionar, espero que sim, pronto, temos aqui uma aula em Articulate, gostava que foi muito... Este módulo, Operações de Maneiro, Instagram e Mal, irá analisar... O aluno pode passear, não é? Não quer ver este diapositivo, quer avançar, interrompe... De acordo com o Sandro... Ok, basta tudo isto... Quanto aos fatores de estresse na pesca desportiva... Esta pesca desportiva... O segundo grande destaque... O segundo grande destaque que queria dar, ou que damos, é a parceria com empresas ou instituições. Ou seja, grande parte das nossas aulas de peixe, nós estamos a falar em engenharia de maneiras de estrutura, estamos a falar em produção animal, gestão de instalações e manuseamento dos nossos animais, neste caso de peixe. Grande parte das nossas... Portanto, na nossa vida profissional, fomos estabelecendo, ao longo da nossa vida profissional, fomos estabelecendo parcerias com algumas empresas, e todos os anos temos a possibilidade de, como podem ver naquela imagem, transformarmos as visitas de estudo tradicionais em trabalhos práticos em contexto empresarial. Na imagem do lado esquerdo temos, por exemplo, a operação de vacinação, neste caso de truta arco-íris, e nas imagens do lado direito, a desova artificial, constituída por, pronto, que é feita no posto aqui com o retorno, por, neste caso, um grupo de 22 alunos. Portanto, as turmas vão sucessivamente fazendo, temos uma época de postura, desova que é relativamente longa, entre novembro e fevereiro, e, portanto, isto dá-nos a possibilidade de poder deslocar lá os alunos. Portanto, estão a ver ali o grupo todo completamente ordenado a fazer este tipo de operações. Portanto, isto dá-nos o contato com a vida empresarial. Outra das grandes linhas que gostava de destacar é o chamado investimento ativo no trabalho cooperativo. O que é que fizemos? Substituímos o tradicional trabalho de grupo, que acaba num póster, num seminário, numa revisão bibliográfica, que tem normalmente uma apresentação pública, e que se destina a grupos de 3, 4, 5, 5, meia dúzia de alunos, quando muito, e que, nessa apresentação pública, digamos, os alunos aprendem, desenvolvem muito bem essas matérias, têm trabalhos excelentes, mas essa informação fica com eles, com aquele grupo. Normalmente não transita para os outros grupos da respectiva turma. Eles organizam-se de tal maneira que, quando fazem a apresentação pública, não conhecem aquilo, mas nunca se conhece a atividade daquilo do colega, assiste-se à apresentação, quando muito. E, portanto, transformámos essa ideia tradicional do trabalho de grupo pela produção de conteúdos multimédia com recurso a trabalho cooperativo. Portanto, pequenos grupos na mesma, 4, 5 elementos no máximo, e foram produzir conteúdos temáticos. Pode ser uma aula, pode ser uma palestra, pode ser aquilo que entenderam. A diferença é que esta tarefa, evidentemente, exige uma fortíssima tutoria e um rigoroso cumprimento de prazos. A grande diferença é que esta tarefa é libertada também no portal da disciplina, numa data específica. E vai contar para quê? E vai contar para a avaliação final. Então, todos os trabalhos que lá são colocados vão ser sujeitos à avaliação por todos os alunos. Ok? Portanto, o grupo 1 vai também ter que responder depois no exame final, para o grupo 2, 3, 4 e 5. A única, digamos, aquilo que fazemos é que se forem feitos em cada turma meia dúzia de trabalhos, o aluno só vai ser, todos eles só vão ser avaliados, por exemplo, por 4. Pronto, damos um bocadinho a esse tipo. Ou pelos melhores 4 trabalhos aqui. Perguntas dos trabalhos a que responderam. Só para termos ideia de como é que funciona este verdadeiro conceito inovador de ensino e aprendizagem, eu queria ver se dava outra vez o salto para uma página da NET. Neste caso, o tratamento de água é fluente. O exemplo é muito idêntico, move como funciona, mas aqui na parte final começam a aparecer os trabalhos todos realizados por outros alunos, por exemplo, no ano passado. Se clicarmos, por exemplo, em gestão de lixiviados, os alunos desenvolvem uma estrutura muito semelhante àquilo que vimos na outra cadeira, mesmo idê, apresentação, aula teórica, etc. E depois, vamos imaginar que este grupo era constituído por 4 alunos. Cada um tem uma apresentação que coloca aqui no máximo de 10 minutos, e provavelmente já estarei a exagerar. Meia dúzia de minutos será o ideal de cada um deles. Se clicarmos, vamos ver, em educar-se, neste caso. Estou mesmo a caber. Gostava, era que isto abri-se. Só para terem uma ideia do trabalho que os alunos desenvolvem, porque acho que é importante. O nosso tema é a gestão de lixiviados. O meu grupo é formado para lá na água, para o hospital Adriano, para o alunos, para o Mariana Soledade e do Mundo. Eu trabalho só para o trabalho de educar no Baja Vivo de Hino, que é a presença de lixiviação e a difamação de lixiviados. Por fim, destacar a parte de privilegiarmos sempre uma prática educativa de natureza interdisciplinar. Neste caso, os nossos alunos estão a introduzir chips de marcação em peixes que vão ser mais tarde de produtores. Interessa seguir a sequência deste tipo de peixe, neste caso em douradas. Mas, por exemplo, estamos a ser assistidos a fazer esta operação em vivo, nos animais em vivo. Estamos a ser monitorizados e auxiliados, por exemplo, com os nossos colegas da veterinária. E esta interligação é muito importante entre eles, porque mais tarde vão viajar pelo mundo, vão ter que contactar com outros profissionais e esta é uma experiência francamente positiva. Estes recursos e metodologias permitem, no seu contexto, e para concluir, desenvolver competências ao nível do trabalho de grupo, evidentemente, de autonomia, disciplina, sobretudo cumprimento de prazos, que é aquilo que os nossos estudantes mais têm dificuldade, e até, por fim, da criatividade, evidentemente, e por fim, até na gestão do stress, que eu considero que é muito importante. A seleção destas meia dúzia de processos ou de recursos é óbvio que é fruto da experiência, da pesquisa, da reflexão, do trabalho e do diálogo com os nossos colegas, mas é fundamentalmente resultado da formação. E aí a Reitoria, de facto, e a Universidade têm contribuído bastante nestes últimos anos. Os inquéritos pedagógicos também ajudam muito e nós próprios também lançamos aos alunos, no fim de cada temática, um inquérito pedagógico muito semelhante àqueles das ações de formação da Reitoria, em que avaliamos o perfil do orador, da matéria, da formação, de forma muito rápida à saída das aulas. Isto permite-nos todos os anos ajustar, tirar matérias, eliminar matérias, desenvolver uma ação melhor, desenvolver outra ação. Os inquéritos pedagógicos são altamente favoráveis em relação às duas cadeiras e as notas situam-se na ordem dos 15.3 em gíria e maneio e de 14.8, em médias dos últimos três anos, 14.8. Muito obrigado e desculpem. Muito bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade para partilhar a nossa experiência no ensino da pediatria. Isto resultou, este trabalho resultou de uma oportunidade que matasse de força entre a Elisabeth do Departamento de Educação e a Carla do Departamento de Simulação da FEMU. Então, hoje em dia, as competências basilares de um futuro médico são quatro. É ter uma boa formação, uma boa base de conhecimento científico, competências de comunicação, saber racionar do ponto de vista clínico e fazer um bom exame objetivo. Ora, as competências de comunicação têm sido um tópico, um hot topic nos currículos de medicina e têm sido introduzidos nos últimos anos, nos anos ditos pré-clínicos ou básicos. Na FEMU também foi introduzido há alguns anos, desta parte, uma cadeira específica de comunicação clínica. No entanto, a reflexão sobre esta prática também revelou que haveria interesse também introduzir o treino de competências de comunicação em contexto clínico. Exatamente porque se as competências de comunicação são treinadas em anos pré-clínicos, estão muito longe ainda da prática clínica. E numa altura em que o estudante ainda não tem a noção de grande parte dos problemas da doença, também se as competências não foram treinadas ao longo do tempo, reduzem, acabam por se desvanecer. E também a experiência, na maior parte dos anos clínicos, é que o treino de comunicação não é intencional. E, portanto, a maior parte ocorre de forma esporádica e sem grande espaço para feedback. E também, por outro lado, alguns alunos acham que, ainda acham que, alguns estudantes, perdão, ainda acham que este tipo de competências não são, não valorizam muito. Acham que são, assim, uma, não têm grande interesse e ou nascemos bons comunicadores ou nunca mais poderemos comunicar. Portanto, hoje em dia, a tendência atual é que, de facto, as competências de comunicação sejam treinadas também unindo o conteúdo com o processo. E, portanto, foi neste sentido que surge esta experiência que está em início, de fato, preliminar. Começamos de forma, este ano, letivo. E, portanto, basicamente o que nós fazemos é organizarmos umas sessões baseadas nesta abordagem, Group Objectives for the Clinical Experience, também uma pequena adaptação e queremos avaliar de forma perspectiva, no próximo ano, o impacto que isto está a ter nos estudantes de medicina. Portanto, isto está a ser levado a cabo com os alunos do quinto ano do Bloco de Pediatria, no Centro de Simulação Biomédica da FEMUG, foram criados cenários com doentes simulados e cada grupo tem cerca de 10, 12 estudantes. Dois participam em cada cenário e os outros observam e avaliam. Após uma discussão entre nós, decidimos criar cenários com base em algumas histórias até verídicas. nos extremos etários da pediatria, o adolescente e o recém-nascido e a comunicação da má notícia. Portanto, isto é encrescendo de dificuldade e, de facto, a má notícia nós pedimos em que os alunos que queiram participar ou é de forma aleatória ou daqueles que se sentem emocionalmente mais esperados para o fazer, o participam. Depois, para todos terem um papel ativo, isto é uma Calgary Cambridge Guide para a colheita de história clínica, em que basicamente também já é apresentado aos alunos, eu já tenho este conhecimento desde o segundo ano, de que numa entrevista clínica é fundamental ter uma estrutura de iniciar, apresentarem-se, ou tirarem a informação da história clínica, fazer um exame objetivo, explicarem o que é que vai acontecer a seguir e encerrarem a sessão. E, de forma transversal, o médico tem que dar, dando estrutura à entrevista, dando-se, mariando e dando feedback ao doente e, durante este período, tem que construir uma relação, ser empático e ter cuidado com, lidar com as emoções. Portanto, basicamente, a partir deste guia, criamos uma checklist adequada a cada cenário e que os alunos que estão a observar, os estudantes estão a observar, preenchem esse guião e o próprio estudante que participa no cenário também faz esta auto-preceção. No final, os alunos são trazidos a reunirmos todos juntos, o doente simulado dá feedback, os outros colegas dão feedback e nós damos feedback. Portanto, eu trouxe para aqui o exemplo de um cenário muito concreto, o cenário da má notícia, que acho que tem mais impacto. Portanto, basicamente, o cenário é este. Portanto, os estudantes vão ter que comunicar à mãe de João que a massa abdominal que estava em estudante tomou maligno do rim, vão ter que falar sobre a necessidade de fazer quimioterapia e de fazer a nefrectomia. Portanto, sob o ponto de vista de conteúdo, eles têm que saber o modo de apresentação e as formas de que o tomou de João se apresenta numa criança, quais são as opções terapêuticas e qual é o prognóstico. No processo, têm que gerir as emoções de uma má notícia desta natureza. Eu trazia-vos então aqui um vídeo. Obrigado. 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 rus Eu não lembro. Há diferenças também junto com ela. Vocês têm certeza que fizeram um desenho? Sim. Eu tenho certeza mesmo. Mas não importa se não é que vocês fizeram dar aulas e qualquer coisa. Não é que possam fazer outra coisa. De certeza que é mesmo assim. O estado do tumor não é um dos maiores. É um contratamento. O estado do tumor não é um dos maiores. O estado do tumor não é um dos maiores. Eu tenho certeza que a gente tem que entender. O estado do tumor não é um dos maiores. E pronto, agora vamos ver como é que o cenário se continua, fiz só umas pequenas, dura cerca 10 minutos, eu só te dei alguns exemplos. Depois a aluna que usa o tom. Estou lá de quadra. E hoje, o que significa que fazendo sua vida, o que fazes o trabalho, pode ficar respeitando a curar. Eu quero aqui, eu não fiz. Nós vamos com a cabeça. E agora nós estamos a ver, nós vamos com a cima. Já comecei a falar, muitos minutos com a saúde, nós já fizemos uma questão. Nós vamos estar aqui. Nós estamos a preparar, nós vamos preparar. Pronto, aqui, isto é de facto, de tal forma, do ponto de vista emocional, é de tal forma forte que alguns dos alunos, depois deste cenário, também, ficam a chorar com a mãe, com a doente simulada. De facto, a experiência que temos é que, de facto, temos de dar algum tempo, depois para o aluno se recompor, depois deste cenário. Este também é o cenário mais forte. E depois refletimos, portanto, estamos a ver numa sala diferente e depois refletimos todos juntos sobre as palavras que foram ditas de forma correta, as palavras que poderiam ser ditas de outra forma. De facto, também, a Carla que está, a professora Carla que faz de doente simulado, às vezes explora, quando explora um ou outro reação do aluno, mas nós temos, os limites estão muito bem definidos para não perdermos o foco. Portanto, todos os estudantes, os que participam e os que observam, analisam, isto é tirado ou adaptado do Calgary Guide para a colheita de história clínica, portanto, se apresentou, se introduziu o conteúdo no tempo correto, se explorou as emoções, se negociou a agenda com o doente, se foi empático, tudo isto é discutido e checado. E também o conteúdo, de forma que neste quadro, não é tão explorado, não é tão evidente, mas, por exemplo, no quadro recém-nascido, eles têm que estabelecer uma lista de diagnósticos diferenciais, estabelecerem o plano de pedido de exames auxiliares de diagnóstico e para chegarem a um diagnóstico definitivo. Portanto, desta forma, conseguimos aliar e os alunos perceberem que se estiverem muito focados na explorar as emoções, esquecem-se de fazer as perguntas certas para saberem o diagnóstico, ou se estiverem muito focados no diagnóstico, esquecem-se muitas vezes de explorar e manter o doente, ou a mãe, ou a avó, ou a adolescente de forma calma. Portanto, de forma muito preliminar, o feedback que temos tido dos estudantes é muito positivo, de facto, eles reconhecem inúmeras vantagens deste 30 grado, porque quando nós falamos, como dizem de comunicação, ah, sim, falamos disso no segundo ano, e parece que foi há muito tempo, embora sejam só dois anos antes, gostam do feedback, porque o feedback é muito diferente, é a única oportunidade, se calhar, de receber feedback de um doente, porque provavelmente poderão ter, mas da pior forma, se calhar, ou da melhor forma, no futuro, como médicos, dos colegas e também da nossa parte, e também o nosso feedback também é muito diferente, porque recebem o feedback meu, do Departamento de Pediatria, da Elisabeth, do Departamento de Educação, e da própria Carla, como doente simulado. E, de facto, salientam a grande importância deste tipo de treino na sua vida futura, mesmo que as mais céticos no início, acho que a maior parte deles fica convertida no final. Da nossa parte, temos alguns desafios para resolver, provavelmente criar mais cenários, o treino mais do grande simulado, também estamos a pensar em tentar, de alguma forma, ter também crianças e adolescentes reais neste cenário, para tornar o cenário mais real ainda, e também uma dificuldade que existe, portanto, isto é um feedback totalmente formativo, não é para a avaliação, mas sim para a formação. Mas, de qualquer maneira, no final do bloco, temos que avaliar estas competências, e sem, no fundo, um hoxe no final, não conseguimos avançar. E depois, no próximo ano, iremos chamar estes estudantes outra vez, para fazermos um novo cenário, e compararmos com este ano, para ver se houve algum impacto na sua aprendizagem. Muito obrigado. Muito bom dia. Quero agradecer a possibilidade de partilhar esta experiência pedagógica. Eu sou professor, sou Nuno Alcerdo Lopes, na Faculdade de Arquitetura, sou professor desta cadeira de Construção 2, e é uma cadeira que temos vindo a desenvolver, portanto, tem quatro anos desta experiência psicológica, e gostaria de colocar esta referência como, para enquadrar o trabalho que temos vindo a fazer, que é de todas as artes, eu vou passar a ler, a arquitetura é simultaneamente a mais abstrata, e a mais ligada à vida. Aqueles que não amam nem o espaço, nem a sombra, nem a luz, nem o cimento, nem a pedra, nem a cal, nem o próximo, não poderão criar boa arquitetura. Portanto, a cadeira de Construção é uma cadeira bastante relevante à unidade curricular, e a área bastante relevante, com grande tradição, no curso de Arquitetura. Tem sido apoiado por professores com grande experiência pedagógica, e também como arquitetos que construíram bastante. Professores como José Carlos Loureiro, Álvaro Siza, Alcino Soutinho, António Madureira, foram, de facto, os grandes construtores desta unidade curricular. Portanto, há um passado, há um mérito, os tempos foram diferentes, em 2010, e são diferentes, em 2010 fomos convidados para atualizar, de algum modo, a nova unidade curricular, e fizemos, nesse período, um levantamento da situação, e constatamos que as coisas já estavam diferentes, efetivamente. Novas cargas horárias, créditos e exigências completamente diferentes. Portanto, sabíamos que o mundo, como digo ali, está mudado, mas não sabíamos quanto. Nesse sentido, fomos verificar, nesse período, e percebemos que existia um certo afastamento do ato de projetar, portanto, de desenvolver o projeto, da realidade da própria produção. Desenhava-se muito para projetar, para ficar, de algum modo, bem esclarecer, em termos de desenho, e, muitas vezes, sem grandes conteúdos, do ponto de vista da construção. Notamos que existia um certo acumular de equívocos nos desenhos e na promenorização. Também, uma pouca abertura por temas fraturantes e até diferenciadores no processo de construir. Também, um afastamento de um ideal de inovação, que não existia, ou seja, valorizava-se mais o fator criativo contra, de algum modo, a inovação. A manutenção de métodos de representação e concepção, que já começavam a ser, ainda começam, isto é uma coisa que ainda existe, atualmente, desajustados até da própria realidade. E, também, cerca de 80% dos alunos utilizavam o mesmo sistema construtivo e material nos seus projetos. E a mesma cor, já agora, quase 100%, o branco. O que, pronto, colocava aqui algumas questões, como alterar isto, de como trazer novas matérias para isto, que, apesar de tudo, era uma cadeira com muita importância, porque ajuda a desenvolver o projeto e é fundamental para fazer o projeto, que é a grande cadeira, o grande tema da arquitetura. Portanto, começamos com uma nova cadeira, portanto, uma disciplina anual, com nove créditos, e tem como motivação incentivar o estudante a desenvolver o trabalho colaborativo orientado para investigação, execução e inovação em projeto, construção e em arquitetura. Este era o nosso objetivo primeiro, também. Portanto, identificar, o aluno tinha de sair dali, de ser capaz de identificar os elementos de uma construção, projetar soluções construtivas completamente diferentes, ter um corpo teórico também próprio, conseguir desenvolver o seu pensamento, portanto, ter a capacidade de reflexão, e depois uma discussão crítica sobre as soluções que ia propondo. No fundo, também gostaria de introduzir um trabalho de investigação também associado à arquitetura, e não só ao desenho da arquitetura. Portanto, desenvolvemos um programa dividido pelos três períodos. Um, que era compreender o projeto, saber o que é que é um projeto, porque muitas das vezes saímos da faculdade sem saber efetivamente o que é um projeto, portanto, em que explicamos exatamente todo isto, e enfatizando aspectos legais, aspectos da inovação, da energia e da tecnologia associada ao projeto. Depois, no segundo período, o corpo teórico desenvolvia, era essencialmente focado em compreender os edifícios, e aqui separávamos um edifício, as paredes, as janelas, as portas, as coberturas, como é que desenvolvíamos, e depois, aplicado já na ligação estreita que esta cadeira tem à disciplina de projeto, tentar compreender o que é o fenómeno da habitação, era aí que os alunos estavam a trabalhar. Portanto, como é que se constrói uma habitação, qual é o problema, qual é que materiais é que podemos utilizar, etc. Portanto, desenvolvemos, no curso prático, quatro exercícios que têm a ver com a necessidade de resolver estes problemas que foram identificados, e o primeiro é observar a construção, o segundo tem a ver com dar matéria para o aluno explorar outras soluções e materiais, o segundo, experimentar a construção, depois representar a construção e, por fundo, e, por fim, projetar a habitação coletiva. Ou seja, passar muito do geral para o particular, aplicar todo este conhecimento ao projeto. O método de aprendizagem, o método que nós utilizamos no início, passou por desenvolvimento, tem por base a taxonomia de Bloom, que todos conhecem, no entanto acrescentamos um aspecto que para nós era fundamental, que é a questão da partida. E penso que isto aqui também é um aspecto importante, que podem, de algum modo, também utilizar e desenvolver. Em termos de processo pedagógico, o que pensamos foi desenvolver exercícios, sempre que tivessem, por base, para além da taxonomia de Bloom, uma grande ligação a observar, interpretar, projetar, o aluno ter a capacidade de projetar, ter a capacidade de experimentar, depois concretizar e, por fim, partilhar todo esse conhecimento e toda essa produção que foi fazendo ao longo do ano. Os processos foram vários e são aplicados de exercício em exercício, com este processo. Portanto, começamos por oferecer ao aluno diversos casos de estudo, onde o aluno tem que ter capacidade de observar e decidir para saber o que é que quer estudar. É obrigatório ir ao local, obrigatório, muitos não, porque fazem trabalhos exteriores, mas ir ao local e a visita à obra é aconselhada, portanto, onde o aluno tem que ir às obras para trazer, no fundo, elementos para discutirmos na aula e, nas aulas, depois, acabamos por interpretar o que os alunos têm e as dúvidas, desculpem, e as dúvidas que traz. Portanto, na aula já tem que, com estes elementos, estudar e conhecer, portanto, aprofundar todo esse material, investigar, já quase como, e comparar soluções entre soluções diferentes, uma em África, outra em Portugal, como é que se constrói em terra, por exemplo, etc, etc, e depois começam a iniciar o processo de representação e de avaliação daquilo que conseguiram fazer e conseguiram recolher no local. Portanto, com simulações 3D, é a primeira vez que eles começam a desenhar com o computador, eu, de algum modo, obrigo, a cadeira de projeto proíbe, eu obrigo, há aqui uma diferença grande, mas, de qualquer modo, este é um processo, também, que o aluno tem que saber escolher e decidir. E, depois, consolidar todo este conhecimento e partilhá-lo. Portanto, com base nisto, nós desenvolvemos quatro exercícios práticos, um que é conhecer os materiais, portanto, tem a ver com oferecer estes diferentes materiais e sistemas construtivos que estão à nossa disposição, damos 60 temas de estudo para o aluno escolher, construção em terra, construção metálica, light steel frame, etc, 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 e os alunos depois vão recolher, vão à cidade e às grandes obras ver e ter uma obra para estudar. Tem que apresentar, neste primeiro exercício, um trabalho teórico, digamos assim, onde nós oferecemos uma estrutura de trabalho, já, e que ela não tem preocupação nenhuma, só tem que preencher uns campos, inclusive, o design gráfico somos nós que oferecemos, portanto, e a estrutura é uma estrutura de um artigo teórico semi-científico, digamos assim. Os alunos desenvolvem os seus temas e depois fazem uma apresentação pública, tem X tempo, temos uma semana que dedicamos a semana da construção, onde os alunos têm que partilhar todo este conhecimento, não é que é, e perceberem que há muitos materiais, muitos sistemas construtivos e fazem-no durante uma semana, 15 dias, durante as aulas de construção e é uma apresentação pública aberta. Depois, posteriormente, desenvolvemos um portal e uma página web que está acessível, que é onde colocamos todos estes trabalhos, não é? Portanto, fazemos este trabalho de recolher, de recolha de toda esta informação e depois partilhar com toda a comunidade e temos neste momento alunos de todo o mundo a consultarem estes portais. Um segundo exercício tem a ver com o processo de experimentar a construção, onde convidamos os alunos a desenvolverem um método construtivo que estudaram antes. Portanto, se estiveram a estudar terra, vão construir em terra. Então, fazem uma maquete de uma parede, do que for, do que entenderem, e inundamos a faculdade com estes elementos de construção. Portanto, transformamos toda aquela sala de aula num espaço de trabalho que é muitíssimo engraçado e interessante, muito conflituoso também, é verdade, mas que os alunos experimentam, de facto, este novo processo de pensar a construção e de pensar o desenho que é exatamente para construir. Há pouco falavam-se aqui que já nada surpreende, e é fantástico, é verdade, porque todos os alunos hoje em dia sabem mesmo muita coisa, nada os surpreende, mas há uma coisa fantástica que muitas vezes surpreende, eu trago aqui comigo no bolso, que é exatamente a fita métrica, por exemplo, e ir a uma obra, saberem que daqui aqui, e isso é completamente surpreendente, porque eles não têm a mínima noção de onde é que vem o frango da viária, portanto, costumam não sabem como é que se faz um cimento, etc, tantas coisas, o que é imprimibilização, que é uma barreira para vapor, etc, e depois todo este processo é feito e é partilhado outra vez, fazemos uma exposição que está há um mês na Faculdade de Arquitetura e expomos todo este material. Depois fazemos um outro exercício que tem a ver já com a questão da representação, portanto, de irem estudar um determinado detalhe. Já gastou os 10 minutos. Já, estão pronto. Passo, então, para o final. Mas, já pensei mesmo? Ah, já. Eu pensei que me ia avisar. Pronto, era este o processo para concluir. Já agora, desculpa, gostava só. Já agora, então, já queimado por 100, queimado por mil. Acerto. São dois minutos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São estes novos acordados. E a ideia dos mestres, que é despertar as ouvidas, encorajar a dissidência e preparar o aluno para a partida. Pronto, é este o objetivo desta vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, bom, então eu vou negociar com o nosso moderador. Nós, eu e o professor Jorge Freire de Sousa da Faculdade de Engenharia do Porto, organizámos a apresentação para durar os sete minutos regulamentares. se cumprirmos o tempo, eu gostava mesmo muito de poder discutir convosco esta ideia da gamificação, que é uma ideia que nos surgiu ano passado, na Unidade Curricular de Gestão de Recursos Humanos, do Mostrado Integrado de Engenharia Industrial e Gestão na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e que nós vamos implementar este ano. Bom, gamificação é nada mais, nada menos, do que a utilização de conceitos dos jogos, e particularmente dos videojogos, em contexto extra-jogo. A educação, dentro dos muitos contextos em que a gamificação está a ser usada, é um contexto em que, particularmente, se pode utilizar esta técnica, porque o intuito é aumentar a motivação, o empenhamento dos estudantes e, portanto, fazer com que as pessoas se envolvam mais na atividade. Portanto, o nosso desafio tem a ver com a Unidade Curricular de Gestão de Recursos Humanos, que é uma unidade curricular um pouco diferente da generalidade das unidades curriculares que os estudantes têm nesta área de conhecimento, e os nossos objetivos são ajudar os estudantes a compreender técnicas estratégicas e estratégias da gestão de recursos humanos que lhes possam ser úteis no seu contexto profissional, apoiar o desenvolvimento de competências interpessoais e promover o interesse e o pensamento crítico em torno da temática da gestão de recursos humanos ou da gestão de pessoas. Portanto, é uma unidade curricular com uma forte componente humana em que nos interessa que os estudantes consigam perceber algumas coisas para as quais não estão tão sensibilizados. O nosso grande desafio e o nosso grande dilema vem disto. Os estudantes, consensualmente, acham que têm que desenvolver as suas competências interpessoais, as suas capacidades de relação interpessoal, de liderança, de trabalho em grupo, querem saber como é que as pessoas funcionam. Mas, o problema é que quando nós explicamos que não temos uma única resposta, que há coisas que não são respondíveis de forma generalizada, os estudantes parecem ficar um bocadinho desapontados com a unidade curricular e muitas vezes ficam com uma de duas perspectivas, que é isto é muito fácil, qualquer resposta serve, ou isto é muito difícil, não há uma resposta. Portanto, o que nós tentámos fazer foi utilizar a forte orientação para os jogos e a mentalidade dos jogos e até alguma competitividade que nós achamos saudável nos nossos estudantes, para tentar transformar a unidade curricular em algo um pouco mais apelativo e envolver os estudantes através da gamification. Então, os grandes objetivos desta unidade curricular têm sobretudo a ver com compreender os elementos que constituem o sistema de gestão de recursos humanos de forma integrada, desenvolver competências interpessoais, aqui está um dos pontos que nós consideramos muito importantes e que é difícil para nós, que é desenvolver a tolerância à ambiguidade, à incerteza e à complexidade humana, à ausência de respostas tipo sim e não, certo e errado, desenvolver curiosidade científica para a área da gestão de recursos humanos, particularmente se eles vão trabalhar com equipas e liderar equipas, interessa-nos que os estudantes tenham esta curiosidade, que queiram saber como é que funcionam os grupos de pessoas e promover o interesse da GRH, da gestão de pessoas, em geral, bem com competências de pensamento crítico em diferentes realidades dentro da gestão de recursos humanos, ou seja, esta recusa de aceitar uma única resposta porque vem no benchmarking, porque a Google faz. Então, isto é especialmente relevante num contexto onde a cultura organizacional é sobretudo focada nos how-tos e em soluções específicas e exatas que são mais ou menos generalizáveis. Se não é generalizável, se calhar não é tão importante, é o que muitos dos nossos estudantes acham. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegámos nos diferentes objetivos que temos e tentámos operacionalizá-los, que é algo que não é estranho à pedagogia do ensino superior. Portanto, as unidades curriculares têm objetivos, estes objetivos devem ser operacionalizáveis, e o que nós tentámos fazer foi operacionalizar os objetivos e criar uma atividade de jogo que corresponde a essa operacionalização. Então, por exemplo, para o primeiro objetivo temos apresentar conhecimentos de sistemas de gestão de recursos humanos, tipo de atividade, apresentar estudos de casos de GRH. No ponto 2, trabalho em equipa, desafios do grupo, aqui podemos ter quests ou não, a quest é um tipo de... é um elemento de jogo um bocadinho diferente do sistema de pontos normal, depois no fim podemos falar sobre isto, fazer entrevistas e o tipo de atividade de jogo pode ser trabalho de grupo, role plays, organizar eventos. No ponto 3, temos que procurar múltiplas respostas para o mesmo problema, exemplo de atividade dos exercícios de benchmarking, depois para o ponto 4, aquela coisa da curiosidade científica, temos a investigação e apresentação de papers, uma coisa tipo de journal club, e depois, no último, não é, portanto, na questão de querer saber mais sobre a gestão de recursos humanos, nós temos aqui uma coisa que, não é tão regulamentar ou não é tão frequente quanto isso, e é ir e participar em conferências barra seminários sobre a GRH que podem ser ou não as aulas teóricas da unidade curricular, ou seja, se os estudantes vão a um evento fora da unidade curricular, logo que apresentem um pequeno resumo dos mesmos e informem que vão a esse evento, conta pontos, tal como fazerem um resumo de uma unidade curricular. O nosso sistema de pontos, tal como está referenciado na literatura, que é uma boa prática, ultrapassa os 20 valores, ou seja, em última análise, em casos extremos, um estudante que faça tudo, 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 fica com 22 valores. Agora, não é execuível fazer tudo, tudo, tudo. O que nós pretendemos com isto e a vantagem que traz este sistema de pontuação é que diferentes estudantes vão escolher diferentes caminhos neste jogo, o que faz sentido, não é? à luz do modelo de Bolonha, aquilo que pretendemos é fazer com que os estudantes sejam mais autorregulados, promover a escolha, promover o interesse por parte dos estudantes. Nenhum de nós se lembra a 100% de nenhuma cadeira que teve na universidade e algumas cadeiras terão sido apagadas completamente das nossas mentes e ainda bem, em alguns casos. E depois, a existência de quests. Estas quests são concursos além do sistema de pontos que permitem a obtenção de pontos extras aos mais atentos e permitem apanhar o comboio àqueles que se desleixaram um bocadinho. O papel do professor neste contexto deixa de ser um papel central. Portanto, de alguma maneira o que nós pretendemos com o jogo é que os estudantes possam ser mais autónomos, escolherem melhor aquilo que querem fazer, qual é o tipo de temáticas em que querem investir e que possam aprofundar e então o nosso papel enquanto docentes passa a ser mais de facilitador, de mentor, de supervisor, de orientador e menos de a pessoa que está a dar a matéria, a dizer a verdade. E, portanto, além disto, o que pretendemos também é, e isto é algo que nos desafia, é, de acordo com a teoria de jogos, uma das coisas fundamentais para os estudantes se manterem dentro do jogo é o rápido feedback. Portanto, quanto mais rápido for o feedback, quanto mais fácil for eles perceberem que tiveram pontos ou que fizeram bem qualquer coisa, mais eficaz é o jogo. Por resolver, até daqui a uma quinzena, está esta questão da plataforma que nos está um bocadinho a moer a cabeça porque uma das coisas fundamentais nos jogos e qualquer pessoa que já tenha tido o vício de um jogo, Candy Crush Saga, Angry Birds, Farmville, o que vocês quiserem, solitário, uma das coisas fundamentais nos jogos é o aspecto visual. Ou seja, é por um lado a plataforma, nós podemos ter ação, recompensa, e por outro lado o universo imaginário. No Candy Crush Saga as pessoas têm aquilo brilha e faz coisinhas e vai dar sonzinhos. Quando só acaba um jogo de solitário as cartas todas saltam. E portanto, esta é a única parte na nossa planificação que ainda não está resolvida. Se alguém tiver uma ideia brilhante, a equipa agradece. Obrigada. The end. Ainda temos tempo? Eu como que só gasta oito dos seus dez minutos, se alguém tiver alguma questão queira colocar... Ou sugestões, críticas, comentários, ficamos felizes. O que é que se passa seja a possibilidade que seja a possibilidade de importar, seja a possibilidade para pessoas que tenham dificuldades nutricionais, de visão, de albicão, isso é como a casa. É de ser que se eventos dispostos a apoiar-me. Ou seja, é de ser que os pontos que contribuíam a vida das questões. Isso também é o que se entra a missão. Fantástico. Então depois no fim falamos, porque isto pode ser de facto uma ótima parceria. Mais alguma questão? Alguma sugestão? Acho que o ronco do estômago está a falar mais alto. Está a falar. Então vamos a responder esta sessão. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.